Então, muito boa tarde. O título que eu dei para essa apresentação talvez pareça até um pouco estranho para muitas pessoas, mas nós temos que entender que o mundo é cíclico e cada época é uma época. Então, que a indústria automobilística está passando por um processo de enormes transformações e transformações essas que com certeza se evoluíram no futuro, isso acho que ninguém discorda, mas a pergunta é, será o fim da indústria automobilística? Bom, nos modos atuais talvez sim, realmente os parâmetros serão outros de agora em diante e quem não souber se adaptar a essa nova situação, a esses novos tempos com certeza ficará fora do jogo. Eu aqui eu vou me ater apenas a Vox porque ela é uma empresa emblemática dentro do setor automobilístico. Então, quando um dos seus dirigentes afirma com todas as letras que o telhado está em chamas, ele com certeza não usa essa frase aleatoriamente. pois em 2011, Stefan Ellop, logo após assumir o controle da Nokia, usou uma frase bem parecida. Ele usou plataforma em chamas, referindo-se a Nokia, que na época era uma das empresas, ou era a empresa, a maior fabricante de celulares do mundo, e que logo depois, como sabemos, foi desmantelada e seu negócio foi vendido a Microsoft, que em seguida procedeu ao seu fechamento. A Volkswagen é uma empresa cujo grupo incorpora nove marcas e é, sem dúvida, a indústria mais poderosa dentro da Alemanha. Então, podemos estar falando de uma empresa que, supondo a inclusão de uma empresa desse porte, pode parecer uma miragem. Mas, neste nosso mundo tão imprevisível, e um mundo empresarial talvez mais do que qualquer outro, nada é impossível. Se não, vejamos. Em 2022, a Volkswagen era a maior fabricante de automóveis do mundo em receita. no entanto, no corpo e espaço de tempo, de lá para cá, estamos falando de 2022 para cá, as coisas ficaram completamente diferentes. A indústria alemã, ela vem se queixando e há uma verdadeira percepção de angústia quanto ao seu futuro. Há queixas desde a complicada burocracia até a delicada, até a delicada geopolítica do comércio com a China. A indústria automobilística talvez seja um dos setores mais expostos a esse tipo de desafio. A frota toda de veículos tem que ser eletrificada, o que muda completamente os parâmetros usados até agora. Se até agora o foco da indústria era a produção de peças mecânicas, agora o foco principal é o desenvolvimento de softwares. de um veículo. Então isso talvez signifique que a maior parte do valor agregado de um veículo não possa mais ser produzido internamente e venha de outro lugar, de outro país. isso significa que muitas plantas com certeza deverão encolher ou mesmo fechar, incluindo aí muitos fornecedores, especialmente aqueles que fabricam peças para motores e combustão interna e caixas de câmbio. Outro ponto que a indústria automobilista tem que enfrentar é o crescente problema da China. No caso da Alemanha, se nos últimos anos ela se tenha beneficiado e muito pelo rápido crescimento crescimento chinês, de onde a indústria automotiva obteve cerca de 40% da sua receita, agora o que se observa é uma tomada inversa nesse caminho, principalmente devido à desaceleração do consumo interno da China. E para piorar, a China hoje está exportando mais automóveis que a própria Alemanha. para se ter uma ideia do grande problema a ser enfrentado, em 2022 foram fabricados na Alemanha apenas 3 milhões e meio de veículos. Isso corresponde ao mesmo número de veículos fabricados em meados de 1970. Então, somente um quarto dos veículos vendidos em território em solo alemão foram fabricados dentro da Alemanha. A importância da indústria automobilística alemã, que era de 4,7% do valor agregado em 2017. Em 2020, que é quando se tem os últimos números disponíveis, isso chega apenas a 3,8%. E hoje, nós não temos os números, mas com certeza está bem abaixo disso. O próprio modelo alemão de desenvolvimento, o modelo social alemão, ele está alastreado basicamente na indústria automobilística do país. As plantas dessa indústria foram, na sua grande maioria, construídas em regiões economicamente fracas. E foram elas que alavancaram o desenvolvimento regional. O caso típico é a própria sede, a própria cidade, onde se localiza a matriz da empresa, da Volkswagen, o Wolfsburg, onde cerca de 47% dos trabalhadores da cidade trabalham no setor. Um outro ponto a considerar é o modelo de cogestão. Onde os trabalhadores têm representação nos conselhos de administração da empresa. E modelo esse que também tem na indústria automotiva a sua sustentação. Esse modelo dá força aos sindicatos, onde a filiação em algumas empresas chega a cerca de 90%. O que permite negociar bons acordos salariais. Então, se esse acordo fracassar, vai haver um grande desequilíbrio no mercado de trabalho alemão. Então, imaginemos a diferença que seria uma Volkswagen gerir sua transformação, ou se for substituída por uma Tesla. Que, aliás, já anunciou que pretende expandir a sua fábrica em Berlim. Com certeza, os altos níveis salariais praticados hoje na Alemanha deixarão de existir e serão nivelados com os demais empregos nos serviços e indústrias dos demais países da Europa. Então, o fato é que a Alemanha sempre manteve um foco total na engenharia mecânica. E essa tradição que causou uma falta de olhar para outras vertentes é um sistema econômico otimizado para produzir maravilhas mecânicas dispendiosas e que funcionam como um relógio na realidade. E ela terá muita dificuldade em reinventar-se, como vai ser necessário fazê-lo, num mundo cada vez mais digitalizado. Já há vozes dissonantes que afirmam que a indústria automotiva dentro da Alemanha vem contribuindo para o atraso do país. Quando a indústria automotiva deixar de ser dominante, surgirão com certeza outras alternativas. Talvez menos jovens sigam a carreira de engenharia mecânica e se voltem talvez para engenharias da computação. E quem sabe, os pesquisadores talvez possam dedicar mais do seu tempo e dos seus esforços para o desenvolvimento, por exemplo, de serviços de mobilidade. Em vez de se preocupar em registrar mais uma patente para os serviços relacionados a automóveis. Então, o futuro provável da Volkswagen poderá ser, talvez, o de concentrar-se na fabricação de um número menor de carros de luxo, com margens mais elevadas. Ou, quem sabe, poderá até transformar-se num fabricante contratado, montando veículos para outras marcas. Até a Tesla, talvez. De qualquer modo, será com certeza um panorama bem diferente daquela gigante dos anos passados. Então, voltando lá ao título, talvez não seja o fim da Volkswagen em si, Mas, com certeza, será o fim de um modelo de Volkswagen que, durante tantos anos, prevaleceu como uma das grandes potências mundiais nessa grande indústria automobilística. Que, com certeza, virá com uma nova perspectiva e um novo modo de ser, um novo modo de gerir, um novo modo de se estabelecer entre as indústrias prevalecentes. Uma vez, um novo modo de indústria que, com certeza, vai ocorrer ao longo dos próximos anos. Era isso que eu queria trazer até vocês. Um abraço a todos e até uma próxima, se Deus quiser.